Você ri de que... Qual é o seu nome? Ellen. Ellen, você ri de jeito estranho o quê? Você consegue reproduzir o que seria a sua risada ou você só consegue rir de forma escrota naturalmente? Eu consigo reproduzir. Então reproduz aí só pra gente entender. Isso é ambulância, querida. Isso é perigosíssimo. Você ri assim sempre, em qualquer situação. Mentira, isso aí foi mentira. Você ri como? Ah, você é uma imitação ruim dela. Peraí, como é a sua? Como é a tua? Tipo o João Kleber. Certo Deus que fique, certo Deus que eu vá-se embora, minha filha. Bom, eu tô aqui com a mãe Oxota de Menezes que com certeza tem muito o que falar pra gente. Vem com um brinco de gêmeos dela. Você ri de um jeito normal? Normal, normal. Ah, é diabo. É voltando pra terra. Então, vocês falam línguas? Espanhol, um pouquinho de inglês e pele italiano. Muito bem, na habla espanhola eu falo como não. Então, vocês falam o mesmo no nosso próximo quadro, Dançando o que? Bom, a gente tá aqui com a Pepeca, que faleceu em 92. Mas continua aqui no nosso programa. Ela vai cantar músicas em idiomas que vocês não sabem quais são, então não quer adivinhar. Então, ela começa, ah, você fala. Indú. A Pepeca canta muito bem. Pepeca, tá me ouvindo? Tô. Quantas línguas você fala mesmo? Cinco. Cinco línguas. Vamos ver o que acontece. Solta a primeira música pra ela ouvir. Vamos lá. Canta aí, Pepeca. Ele diz piaco. Solta a música. A primeira foi facinho, só pra esquentar. Vamos à segunda, vai. Vai. Calma, que vai passar com remedinho. Ela tá espirrando, por favor. Olha o próprio... Japonês. Não é japonês. Coriano. Por que não vai pro culto? Por que não conta Jesus? Russo. Renata, que língua é essa? Solta a música, vamos ver. É turco. Vamos para a próxima. O quê? Não, mas precisa soltar um som, emitir alguns barulhos. É que vai vir o som lá de dentro, é muito enferrujado. Entende? Sair daqui de tempo. Calma. É uma música muda. É instrumental. É. E, ó. Eu sei. Eu sei, ó. Isso é bíblico, isso é bíblico. Como é que é? Ela tá convulsionando. Pelo amor de Deus. Fala alto, Pepeca. Você não viaja. É russo? Isso é praga, hein, filho? É russo. A Val sabe. Val, isso é russo. A Val viaja muito. Italiano. Italiano. Só para você. Eros Ramassotti. Estão pensando até. Vamos ver a próxima música. Próxima música. Vai. Vai lá, Pepeca. Vai lá, Pepeca. O quê? Espanhol. 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 Solta. Próxima música. Vamos ver. Essa é fascista. Olha, ela e a Renata. Ela e a Renata Banhara falam parecido. Elas se entendem. Opa. Olha que legal isso. Elas ajudaram. São parentes. A boca de graça. A gente quer mostrar para vocês como é o nosso carinho, o nosso dia-a-dia por trás, né? Dos panos. Então a gente vai fazer mímicas de ofensas um para o outro. Vamos lá? Quer começar? Vou começar com uma faça. Você pode fazer em casa. Mamãe, estou com saudades da vovó. Ué, porque não brinco um pouco disso? Vem para cá. Porque não faz essa brincadeira. Vai lá. Pau pequeno. Duas bolas. Escroto. Escroto! Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui, ó. Preguiçosa. Ponto pra... Maravilhoso. Vai. Me vê um câmera desse aqui para segurar um negócio aqui. Arrote a minha daqui, ó. Pega aqui. Quer dar um microfone para ela? Vai. O que é isso? Assistindo televisão no sofá. Pipoca. Sentado. Vendo. Travesseiro. Dorminho oco. Travesseiro. Almofada. Almofadinha? Almofadinha tá muito leve. Tinha que ter um cuzão aqui. É, o meu é... Olha aqui. Arrombada? Mais um só pra terminar, diretora. Três. Primeira. Terceira, terceira. Cavalo montar. Cavalo. Segunda. Pinto. Punheta. Dedo, dedo. Dê. De cavalo. Primeira. Cu de cavalo. Que coisa maravilhosa. Para a última, 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 última. É... Tá ótimo. Duas palavras. Ca... É... Ré. Vaga. 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 Vagabunda. Ai, que graça. Isso me encerra. Dinheiro. Vagabunda por dinheiro? Moeda. Troco. Esmola. Vagabunda barata? Ai, meu Deus. Colocou aí? Pera aí. Bota aqui. Isso. A gente tá bem próximo agora, hein? É um bate-bola, eu diria. Exatamente. Aqui, ó. Um jogo rápido. Muito boa noite. Vamos lá? Pera aí, Carlos. Deixa eu começar o programa só apresentando. Boa noite. Eu tô recebendo aqui no programa o Christian. Tudo bem, Christian? Tudo ótimo. Como é que você tá? Eu não fico próximo assim nem da minha namorada, eu acho. Você vê? A gente... No programa de hoje a gente vai falar sobre internet. Você acha... Mas claro que a gente vai dar um toque. Você tá com fome, Christian? Não. Ah, mas vai comer farofa. Come... Aqui, ó. Putz. Fiquem indo. Eu sou muito teu fã. Só eu me fodo. Eu sou muito teu fã. Cê sabe disso. Quer responder a isso? Vou tomar aí. Eu... Claro. Eu sou... Que ótimo. Eu sou muito fã também. Muito. É gostoso. É gostoso. Pega aqui. Pega. Ah, foda-se. Eu vou lá. Eu fico super feliz de você tá aqui hoje dando a honra de participar. Você fica? Você fica muito? Muito feliz. Dá pra animar um pouquinho? Não, pra mim é uma honra. É uma honra estar aqui hoje. É incrível. É incrível. É incrível. Então, essa honra estar aqui hoje ainda é um wo eu e se estivesse. Vou começar com uma boa grande. Uma grande? É a minha boa? Nossa, é uma frutona. Mulher Pera! Mulher Pera! Essa é boa, vai, eu quero ver. Essa é boa. Mulher Pera. O que que você joga aí, Tata? Eu vou de Felipe de Lomb, Fabão. Felipe de Lomb? Eu vou jogar o Felipe de Lomb, que é pra já ter um... Tá pau a pau aqui, hein? É, eu acho. Mas a minha tá ganhando. Eu vou de mais falta em mulher pera. De Fábio Porchat. Fábio Porchat, não, mas é o Fábio Porchat, é o Fábio Arruda. Ah, é Fábio? É Fábio. É Fábio. É Fábio. Olha só. Tudo Fábio. Mas o Fábio Arruda tá ganhando, hein? Eu tô ganhando. Peraí, vamos ver o que você mete aí. Faltou você? Não, já fui. Faltou você, Fábio Arruda. Você tá com mais cartas? Não, ele ganhou. Não pode reutilizar. Eu não usei ainda. Quem não usou pode, vai. Quer que eu ganhe? Vamos ver. É meu? Eu acho que eu ganho. Pode cantar. Ah, eu ganho de vocês, meu amor. Porque o meu é doce dupla, é Pepe Nenê, hein? Não, não, não. Volta, volta. Não, não, não. Por favor. Um selinho, rápido. Um selinho não nos interessa. A gente quer sexo praticamente explícito no problema. Quer um selinho no Figueiredo? Eu? Não, na moral. Ou a plateia, achar alguém na plateia. A plateia, eu queria. Vamos fazer então um selinho, pode? Vai, vamos. E um selinho em Figueiredo? Não, mas a gente não quer você, né? Mas não tem jogo? Tem um jogo antes? Vai ter jogo, claro que vai ter jogo. Não é só um selinho. Levanta todo mundo e põe a máscara. Levanta todo mundo e põe a máscara. O Ajunta Dia é o seguinte. Eu vou roubar pras minhas meninas. Vai funcionar como sempre. A plateia todo em pé, eu vou dando critérios de seleção sem o menor critério. As pessoas vão sentando até que sobrem poucas pessoas. A gente escolhe uma pessoa pra beijar você ali num cromaquismo. Um beijo lindo, emocionante, com fundo de tela. Vamos lá, bota as máscaras. Todo mundo de máscara. Eu tenho que ficar de costas? Não, não, não. Pode olhar. Vamos lá. Você quer homem ou mulher? Eu quero mulher. Mulher. Então quem é homem senta? Quem é homem senta? Quem é homem? Tinha os olhos levantados? Tinha. Sempre tem. Sempre tem. Entendi, entendi. Quem aqui é comprometido? Mulher comprometida senta. Quem não tem wi-fi grátis porque não pode ver os vídeos dele, senta. Quem não tem wi-fi em casa senta. Quem não tem wi-fi senta. Ficou uma moçadinha boa. Vamos pensar. Você gosta de mulher mais velha, mais novinha? Já pegou uma mulher mais velha? Pode ser acima de uns 50, às vezes uns 72. Nunca peguei. Acima de 40. Você toparia? Toparia? Nunca fui, primeira vez. Um selito? Assim, ó. Tum, tum. Isso, álcool gel e casa. É uma brilha que quando você vê tá sendo penetrada. É um testículozinho que... Nunca fui mais 40. Eu tô querendo que ganhe aquela senhora ali, ó. E eu tô torcendo pra aquela ali em cima, ó. Peraí, vamos ver. Se você... A de cima é loura também, Tatá? A de cima tem cabelo curtinho ali, ó. A grisalha. Mas loura? Não. De cabelo branco? Peraí, se você... Você quer fazer uma pergunta pras pessoas sentarem? Se você tem de 20 pra baixo, senta. 20 pra baixo, senta. Aí já me fudeu, entendi. Essa é a ideia. Ele tá entendendo a graça do mundo. Eu tô entendendo. Eu não vou me dar bem. Olha aqui, sobraram 3, 4 pessoas. Eu trouxe pro compadre Washington no escaldinho. Bem molinha! Tem o quê? Tem o quê? Tá com quantos anos? Meia meia. É a idade da besta aqui, chegou? A idade, idade. Peraí, calma. Eu tô com um pouco de vida, Tatá. Tá bom. Se você não usa muito gel no cabelo quando ele ficar completamente oleoso, senta. Todo mundo senta. Parece que sobrou um compadrezinho aqui. Sobrou um compadre Washington. Vem pra cá, compadre. Olha aqui. Vem aqui. Você nem sabe quem ele é, né? Eu sei. Ele é da novela das 18 horas. Ganha o papel. Ganha o papel. É ou não é? Não! Ai, meu Deus. Você tava querendo beijar o Candinho. Não! É a primeira vez na sua vida que você vai ter um jovem. Eu trabalho no Brasileirinhas. É, ele faz Brasileirinhas. Ele fez um filme com o Alexandre Frota. Ah, sim. Ele é o Christian Figueiredo que faz vídeos no YouTube. Ah, sim, sim. O que que é YouTube? A senhora já teve YouTube? Não, não. Tá com epidemídeo. Quando você mexe no teu YouTube, você fica ok? Olha aqui. Vamos dar esse selinho maravilhoso a uma pessoa que a senhora nunca viu na vida. É isso aí. Ela quer? Você quer um selinho? Pode. 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 Vamos lá pra beijar no cenário mais bonito da sua vida. Vem pra cá. Com a musiquinha, entendi. É claro, vamos fazer. Olha aqui, pera aí. Então pra vocês se beijarem, ao invés de ser assim, ah, aqui no fundo, aliás, a gente vai botar o fundo mais bonito, mais incrível, do lugar mais maravilhoso que vocês podiam estar. Que lugar seria esse, tá vendo aí? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Então bota o nosso fundo de beijo maravilhoso. Ah, olha só. O lugar é aqui mesmo. É o lugar mais incrível do mundo. Entendi. Vocês estão infinitamente ali. Eu dei uma engordada, reparei. Eu tô vendo aqui essa calcinha. Olha só, vamos no selinho? Então dá essa máscara aqui pra gente jogar que você tá com a mesma máscara ao tempo. Tá ótimo. Música de selinho. Se olha. Cumpade, é o teu, cumpade. É a tua chance. É o teu peco jamaica, é a tua Sheila Mello. Venha. Eu vou te estimular aqui, ó. Calma. Eu só te estimulo. Tem que ter um romance, né? Mas é um selinho. Demora três segundos esse selinho. Três segundos? Rápida, pode passar a mão no cabelo. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.